Fala Oswaldo, acelera, e aí, como que você tá? Tudo bem? Passando aí pra te desejar um feliz aniversário, muitos anos de vida, muita saúde, muita paz aí, muita sabedoria, que esse 2021 seja um ano de muito sucesso pra você, de muitas alegrias, né? Já são seis anos aí, né? De amizade aí, lembra até hoje? Hoje, lá em 2016, janeiro de 2016, você me convidou lá pro almoço de aniversário seu, não apernou, tinha acabado de chegar, né? A gente foi lá no aniversário, e ali acho que a gente começou a amizade, né? Então, agradeço a Deus aí pela sua amizade, da Ana também, e toda felicidade pra você, todo sucesso, muitos anos de vida, né? Que você merece aí, todo sucesso também, beleza? E, quando terminar a pandemia, a gente tem que comemorar em dobro aí, beleza? Acelera! Tamo junto! Só um minuto, só um minuto, sabe que dia é amanhã? Sabe que dia é amanhã? Amanhã? Ah, amanhã eu tenho algumas visitas pra fazer, eu tenho um monte de coisa pra fazer. Mas você sabe que dia que é amanhã? Ah, amanhã, enfim, amanhã eu tenho muito trabalho, eu tenho que jogar um FIFA, acariciar minha barba, é, que mais? Eu tenho que fazer uma participação no lado do Oscilares, eu tenho um monte de coisa pra fazer, amanhã eu tô muito ocupado, tenho uns cheques pra pegar também, uns apartamentos pra mostrar, uma coisa que eu gosto muito, né? Hã? Mas você sabe! Amanhã? É! Amanhã o que? Amanhã é seu aniversário. Parabéns para você Essa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns para você Mas essa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Não adianta querer Tem que ser, tem que estar O mundo é diferente Da ponta pra cá Não adianta querer ser Tem que ser pra trocar O mundo é diferente Da ponta pra cá Não adianta querer Tem que ser, tem que estar O mundo é diferente Da ponta pra cá Não adianta querer ser Tudo bom? Aqui eu tô passando Pra te desejar Meus parabéns Muitas felicidades Que Deus te abençoe bastante Abençoe muito sua vida Com muita saúde Paz Ilumine seus caminhos Que você possa realizar Todos os seus sonhos E objetivos A vizinha pediu pra gente Se a gente poderia estar Fazendo o vídeo Era pra estar fazendo Eu, o Eduardo Os meninos Só que ela pediu Em cima da hora Eduardo A correria do trabalho Não deu E o Giovanni Tá pra casa da minha mãe E a Heloísa também Mas eu estou aqui Em nome da minha família Pra dizer que nós chamamos muito Que você mora no nosso coração Continue sendo essa pessoa Extrovertida Alegre que você é Tá? Enchendo meu saco Né? Que você enche meu saco Às vezes Mas nós chamamos muito Em nome da minha família Eu estou aqui Desejando toda sorte De bênçãos Sobre a sua vida Aproveite bastante O dia de hoje Que eu sei que é isso Que você faz Junto com a Ana Aproveite bastante Divirta-se E seja muito feliz Tá? Realize todos os seus sonhos Desejos e objetivos Tá? Beijos no coração Nossa família te ama Tá? E temos uma grande admiração Por vocês Tá bom? Vocês são amigos do coração Amigos mais que irmãos Beijos Fiquem com Deus E parabéns Pra você Tá me filmando Cacarichado É big 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 V É V É big É big Hoje é um dia especial Te dou um presente Você não viu nada igual Olha que menino Quantos anos você tem Sei que cê tá lindo E merece parabéns E eu digo Hum O clima tá gostoso Hum Eu vou comer seu bolo Hum Sou belaço